Dragata Do seu lado sei Que doce palavras terei Dragata, dragata, dragata Sempre bonita e educada Dragata, dragata, dragata Sempre bonita e educada No circo digital Tu és a emoção que acalma Nas loucuras que caem e cria Você não se abala Quando o cálculo foi abstraído Você foi forte e lutou até o final Dragata, dragata, dragata Sempre bonita e educada 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 Dragata, dragata, dragata Quem você é? Dragata, o que esconde por trás Depois do seu sorriso Depois do seu sorriso encantador Posso confiar em você Dragata, dragata, dragata Não desista de sonhar Dragata, dragata, dragata Sempre bonita e educada Dragata, dragata, dragata Sempre bonita e educada Sempre bonita e educada Dragata, dragata Dragata, dragata, dragata Dragata, dragata